Premiere de delícias aqui na TV Shop, pra você que gosta de uma boa massa, eu estou na Donzela Espagueteria. Zeca, fala pra gente como funciona o esquema aqui. Aqui é o seguinte, o nosso prato principal é o espaguete, mas nós temos 66 tipos de molho. 66 tipos? E que você pode até mudar e aí pode ser até 200 tipos, né? Do jeitinho que você quiser vai sair. Agora o espaguete é especial, né? É um espaguete grano duro, italiano e nem por isso é caro. Nosso prato é a partir de 10 reais. Você ouviu direito? A partir de 10 reais. E fora isso tem outras opções, né Zeca? Tem, nós temos filé parmejana, berinjela parmejana, nós temos lasanha, porpetone, panqueca. Quer dizer, como os pratos são individuais, você pode vir um comer uma coisa e outro come outra. Fora que já deu água na boca num lugar super agradável. Gostou? Então venha conhecer Donzela Espagueteria, que fica onde, Zeca? Na rua Saldanha Marinho, 3920, no bairro Santa Cruz. Telefone pra reservar uma mesa. 3364-3639. Premiere de delícias na TV Shop. Donzela Espagueteria, venha conhecer.